Agatha Meirelles ao vivo trazendo mais informações de Copacabana e o show do século, Agatinha. É Porta Pedra, perdão, gente. E os preparativos a todo vapor, JP. Inclusive, se começar uma música no meio da nossa entrada ao vivo, é preparativo, porque ao vivo tem disso, né? Mas eu tô com uma família aqui que veio de um lugar tão lindo quanto o Rio de Janeiro, Nossa Baía. Nossa Baía, vocês vieram e vão aproveitar, vão assistir o show do Alok? É, justamente. Chegamos hoje, é a cidade maravilhosa, né? Primeiro lugar a conhecer aqui, a praia. E aí amanhã estaremos aqui no show do Alok. Por favor, esperar. Que beleza! Vocês, fala sério, foi planejado ou não foi planejado? É sorte? Foi sorte. Gastou toda a sorte também, né? Foi. A sorte do ano já tá... Valeu a pena, então. Valeu a pena. Amanhã vocês vão estar aqui, casal. Vocês vão estar aqui... É casal ou irmão, gente? Casal. Casal. Quanto tempo de namoro? Dez anos. Dez anos já pode pedir em casamento amanhã no show do Alok. Será? Pode ser. Ih, ó, ficou, hein? Ficou no ar, JP. Não sentiu nem que sim, nem que não, hein? Será? Qual o seu nome, meu amor? Carol. Carol, vou te procurar no Instagram pra ver se ele pediu, hein? Pronto. Pronto. Ah, é claro, fala assim, pronto. Dona Fátima, vem cá, Dona Fátima. O que você assiste todo dia de tarde? Eu assisto o jornal da Record. Ih, é band, Dona Fátima. É band. A senhora falou assim, Agatha, te assisto todo dia. É band. A Dona Fátima, a senhora me botou numa fria ao vivo, Dona Fátima. Tudo bem, não tem problema. Mas então vamos falar do Alok, né? São os nossos irmãos. Tudo bem, eu também acho, JP. Então, é assistir, se informar, ir aí pra Copacabana e ficar ligado também na segurança. Porque isso é importantíssimo, não é, Agatha? Porque a gente mostrou, inclusive, você trouxe essas informações de que ontem uma correria danada. As pessoas dizendo que estavam roubando o celular, com medo de arrastão. Como é que vai ficar a segurança aí no local? Que essa é uma preocupação. Eu sei que, Chajá, você vai, inclusive, conversar com o subprefeito. Pra gente trazer essa informação que é importantíssima pra quem quer ir até Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, pra poder presenciar e curtir esse show do século sem ser uma dor de cabeça. Gatinha. JP, policiamento reforçado, a zona sul inteira. E aí, tem aqueles detectores de metal lá no início e no final, isso tudo, pra acessar que Copacabana tem que passar. Além do policiamento, guarda municipal com reforço, com LURB com reforço. Tudo isso, se o prefeito da zona sul, Flávio Vale, vai conversar com a gente agora, vai explicar melhor. Me fala, Flávio, o que tem aqui que vai garantir a segurança de quem quer vir assistir o show? Agatha, boa tarde. Todos os telespectadores do Brasil Urgente. A gente montou uma operação similar ao que a gente faz no Réveillon, porém reduzida. Então, mesmo assim, a gente vai amanhã, a partir de meio-dia, teremos interdição na Avenida Atlântica toda e na primeira quadra das ruas que adentram o bairro de Copacabana. É importante lembrar que as linhas de ônibus também que passam por aqui, elas vão ser desviadas pra dentro do bairro, ou seja, Nossa Senhora de Copacabana e Barata Ribeiro, que no ano novo ficam fechadas dessa vez, vão ficar abertas. Além disso, a gente recomenda muito que as pessoas venham de transporte público, deem preferência ao transporte público. O metrô vai funcionar até uma hora da manhã. A estação de Cardeal Arco Verde e Siqueira Campos são as mais recomendadas pra isso. E além disso, pra Guarda Municipal vamos ter 700 agentes fazendo um trabalho desde hoje à noite até amanhã. E com a Colourbe, nosso querido Exército Laranja, vai ter mais de 1.100 garis que estão desde de manhã já preparando as areias, colocando lixeira. A gente precisa muito dessa ajuda do Carioca pra que também coloque o lixo. Se a gente olhar aqui ao redor, a gente vai ver várias lixeiras laranjinhas. É fácil de identificar, mas precisa dessa colaboração do Carioca. Flávio, o que eu quero saber, que o povo quer saber, você vai vir curtir ou trabalhar amanhã ou os dois? Ah, Gata, vocês da banda que me conhecem sabem que eu venho aqui pra trabalhar. Mas aí a gente tem o privilégio de ser subprefeito da Zona Sul e vai ter esse show pra gente durante o trabalho poder curtir também. Mas o nosso foco aqui amanhã vai ser cuidar de toda essa logística e coordenar as ações da Prefeitura. Não sei o seu, JP, mas o escritório dele amanhã na praia. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?